Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde, quero cumprimentar todas, todos e todos que estão hoje conosco nessa tarde, agradecer a parceria com Telesaúde Bahia em promover junto com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Salvador essa web palestra de hoje e a gente vai dar início. Nosso objetivo hoje é discutir um pouco como a LGBTfobia institucional especialmente mantém uma relação com o Sistema Único de Saúde e com, assim dizer, com a saúde da população brasileira e com as práticas dos profissionais de saúde. Eu organizei a nossa fala, a nossa conversa de hoje em pelo menos quatro pontos. Eu queria começar discutindo um pouquinho quem é a população LGBT, porque eu sei que às vezes tem alguma dificuldade de entendimento ou não conhece mesmo que sigla é essa, o que é que ela significa de fato. Eu quero discutir um pouquinho com vocês o que a gente entende por LGBTfobia, como essa LGBTfobia se relaciona com o Sistema Único de Saúde, especialmente a LGBTfobia institucional, e também a gente construir juntos e conversar sobre algumas condutas que nesse sentido podem se colocar como anti-LGBTfóbicas dentro do Sistema Único de Saúde. Bem, para introduzir de fato o debate, quando a gente está falando de população LGBT, a gente está falando pelo menos de quatro grupos, a gente está falando de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Essa sigla pode ser um pouco maior, a gente aqui está tomando a sigla utilizada pela Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, então a gente vai trabalhar nesse sentido. Para a gente entender o que significa essa população, esse grupo, e por que a gente tem uma política de saúde voltada para esse grupo, a gente vai ter que entender quatro conceitos. A gente vai ter que entender o conceito de sexo, o conceito de orientação sexual, o conceito de identidade de gênero e o conceito de prática sexual. Eu vou passar por esses quatro conceitos, para a gente poder ir dialogando, para a gente de fato chegar um pouquinho na discussão da LGBTfobia em si. Bem, todas as pessoas, todos os seres humanos, elas têm um corpo biológico. Nesse corpo biológico a gente tem uma dimensão genital, uma parte genital. Então todos os seres humanos, enfim, são compostos por um sexo biológico. Quando eu estou falando aqui de sexo biológico, eu estou falando de um conjunto de informações cromossômicas, de órgãos genitais, de hormônio, que tem uma relação com a capacidade reprodutiva ou não dessa pessoa, ou seja, eu estou falando de uma dimensão biológica. Essa dimensão biológica divide os grupos humanos em pelo menos três grupos. Os grupos dos machos, das fêmeas, ou seja, aqueles de genitália feminina, aqueles de genitália masculina e também aqueles intersexuais, que são pessoas com genitálias ambíguas. De um modo geral, quando a gente pensa as questões de saúde da população LGBT, ou que a gente pensa humano, ser humano, a gente acaba resumindo o ser humano à sua dimensão biológica. Só que essa dimensão biológica do corpo humano em si, ela não explica totalmente a complexidade e, enfim, o conjunto de questões que envolvem a vida em sociedade, como nós estamos colocados. Por isso, a gente tem um outro conceito muito importante que a gente tem que entender para poder entender quem é a população LGBT, o que é a orientação sexual, o que é a identidade de gênero. O outro conceito que a gente tem que entender, então, é gênero. Que gênero difere da dimensão biológica que dividem homens e mulheres a partir de sua genitália. Quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de uma dimensão de construção social, também de relações de poder, mas especialmente de comportamentos, de espaços sociais onde devem ser ou não ser colocados, em expressões de gêneros. Ou seja, a gente está falando de normas sociais e culturais. E, por isso, é uma dimensão culturalmente e socialmente determinada e historicamente circunscrito. Gênero é esse conceito que nos organiza, pelo menos, em duas categorias, pensando de forma binária, ainda que ele não seja exclusivamente binário. Em homens e mulheres. E eu queria fazer aqui uma divisão importante de gênero para sexo biológico. Por exemplo, se eu pensar no corpo biológico, o que é que impede um corpo, que nós lemos ele como masculino, de utilizar um batom? A boca biológica do corpo que eu chamo de masculino e do corpo que eu chamo de feminino é igual. Não tem nada biológico que me impeça, por exemplo, de utilizar batom. O que é que diz que eu não deveria, por exemplo, estar hoje aqui com um batom vermelho, ou com um batom rosa, ou roxo, enfim, é a dimensão do gênero, ou seja, é o conjunto de normas sociais construídas do que é ser homem e do que é ser mulher, que diz que este meu corpo, que nasceu com uma genitália masculina, com um pênis, ele não deve utilizar o batom. Não tem nada, por exemplo, biológico físico que me impeça de usar saia, ou que me impeça de brincar de boneca, ou e assim sucessivamente. Ou seja, todos esses marcadores sociais que nos dividem em homens e mulheres no sentido da vida, dos gostos, das posições, é uma dimensão do gênero e não uma dimensão do sexo, porque o sexo é uma dimensão biológica. O sexo faz um grupo de pessoas ter pênis, outro grupo de pessoas ter vaginas, e outros grupos de pessoas ter algum conjunto entre essas duas genitálias que pode ou não ser compatível com a vida, pode ou não ter alguma anomalia ali envolvida. Então, entender a diferença entre o conceito de gênero e o conceito de sexo, por enquanto, é muito importante. E por quê? Porque, ao contrário do que a gente imagina, a gente precisa, enquanto ser humano, para nos sociabilizarmos, para vivermos em sociedade, para nos comunicarmos, construirmos a nossa identidade de gênero. Ou seja, construímos aquilo que entendemos como de ser homem, de ser mulher, ou de não se ver em nenhuma dessas duas categorias, e se perceber algo entre essas duas categorias. Então, quando eu estou falando de identidade de gênero, eu estou falando de uma percepção íntima que uma pessoa tem de si, como sendo de um gênero masculino, ou sendo de um gênero feminino, ou uma combinação entre esses dois. Agora, qual é o ponto central da discussão até aqui? Porque eu sei que, talvez, esse caminho que eu fiz até agora, a gente já consiga dialogar bem. É que há uma naturalização, uma norma social, na compreensão das pessoas, no senso comum, de que há uma relação direta entre o sexo biológico e a identidade de gênero das pessoas. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Existe uma crença de que pessoas que nascem com pênis necessariamente se reconhecerão e se perceberão como homens, naquilo que a gente socialmente entende como ser homem. E há uma crença de que as pessoas que nasceram com vaginas, essas pessoas, elas se reconhecerão e se perceberão como mulher. Na verdade, a realidade mostra, os estudos de gênero e sexualidade, a produção científica de muitos anos, de que isso não é bem verdade, que o ser humano é um pouco mais diverso e um pouco mais complexo do que isso. Ou seja, eu posso ter pessoas que se percebem como mulheres, se vivem como mulheres, se conectam com isso que nós chamamos sobre a norma do feminino, mas não nasceram com vaginas. E o contrário também. Então, a identidade de gênero é um conceito que nos ajuda a perceber que o gênero é uma dimensão construída socialmente. E todas as pessoas constroem o seu gênero. Quando a gente fala, então, em identidade de gênero, para a gente tornar isso inteligível, a gente vai pensar em duas categorias. Nas pessoas cisgêneras e nas pessoas transgêneras ou transexuais. Transgêneras e transexuais aqui, eu estou utilizando como sinônimos. São sinônimos, apesar de ter origens diferentes. Bem, então, o que seria uma pessoa transgênera, transexual? Ou seja, o que seria o T da sigla LGBT? São pessoas que se identificam com um gênero diferente daquele que lhe foi designado a partir de sua genitália no nascimento. Ou seja, são pessoas que constroem uma identidade de gênero diferente daquela que era esperada para ela pela norma social a partir de sua genitália. Porque o que é que acontece? Ah, eu acompanho pré-natais, enfim, a gente tem essa vivência com nossos amigos, com nossos familiares. Quando é feito um ultrassom em uma pessoa que está gestando, seja um homem trans que está gestando, ou uma mulher cisgênera que está gestando, fez a ultrassonografia e viu ali uma genitália masculina, um pênis. Eu só estou vendo ali o órgão biológico, eu só estou vendo ali a genitália. Mas a norma social me diz o quê? Que aquela pessoa que ali tem um pênis, ela vai gostar de azul, ela vai falar grosso, ela vai usar calça, ela vai cortar o cabelo. Se for um esporte, ela vai fazer ginástica ou ela vai fazer futebol? Não, futebol, porque tem um pênis. Se tem um pênis, é homem. Na escola, eu tenho duas opções para matricular. Vai ser no balé ou na capoeira? Não, vai ser na capoeira. Então, o que é que acontece? A partir, observem, de uma dimensão estritamente biológica, o órgão, eu estou determinando a construção de gênero da pessoa. Só que essa construção de gênero dela é uma construção íntima e pessoal, é uma experiência dela, na relação dela com o mundo, que sem dúvida dialoga com a dimensão biológica, com a dimensão psicológica, mas que eu não tenho como, a realidade nos mostra isso. O ser humano é diverso a partir da genitália, ou seja, da dimensão biológica, determinar o gênero, desculpa, a identidade de gênero dessa pessoa. A identidade de gênero dessa pessoa é auto-percebida. Ela vai perceber ao longo de sua vida e vai demonstrar os sinais a partir de sua socialização. Então, pessoas transgêneras são aquelas que construíram a identidade de gênero diferente daquela que era esperada para elas a partir de sua genitália, ou seja, quando eu falo de uma mulher transexual, de uma mulher transgênera, eu estou falando de uma mulher que nasceu com pênis, mas que deveria, pela norma social, se reconhecer como gênero masculino, mas ela não se reconhece, ela se reconhece como mulher. Então, é uma mulher que teve, ao seu nascimento, uma genitália tida como masculina, um pênis. Então, mulher transexual, mulher transgênera é aquela mulher, é aquele corpo que nasceu com pênis, mas se reconhece como mulher. Então, na sigla LGBTUT, por exemplo, eu estou falando de mulheres transexuais. O mesmo acontece com homens transexuais. Os homens transexuais nasceram com genitálias femininas, ou seja, com vagina, mas se percebem, se reconhecem como homem. Então, o homem transexual é um homem que tem, por exemplo, do ponto de vista da sua genitália biológica, uma vagina útero e assim sucessivamente, a depender de alguma modificação corporal que possa ter sido feita. O oposto também existe, é um conceito muito importante para a gente, que é o conceito de cisgeneridade, de cisgênero. Estou falando de transexuais e transgêneros. E quem são os cisgêneros? Os cisgêneros são as pessoas cuja identidade de gênero coincide com o gênero que foi designado em seu nascimento a partir do sexo biológico. Ou seja, eu, por exemplo, Eric, sou um homem cisgênero. O que é que isso significa? Eu nasci com a genitália tida como masculina, com pênis, testículos, e me reconheço naquilo que a sociedade entende como do universo masculino, como do ser homem. Então, eu, Eric, sou um homem cisgênero. A mulher cisgênero é a mesma coisa. É uma mulher que se percebe e se reconhece como mulher e que nasceu com a genitália feminina, ou seja, com vagina. É aquela mulher onde o sexo biológico coincidiu com a identidade de gênero dela. As pessoas transexuais e transgêneras são diferentes disso, o oposto disso. São aquelas que não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído a partir de sua genitália. Espero que a gente tenha conseguido caminhar até esse entendimento da identidade de gênero, porque ela vai ser muito importante para a gente seguir. Aqui eu trouxe alguns exemplos, só para a gente se familiarizar. aqui são exemplos de mulheres transexuais, transgêneras, Erika Malunguinho, por exemplo, deputada, enfim, que são mulheres que nasceram com a genitália masculina, foram atribuídas a ela um gênero masculino, mas elas se reconhecem e se percebem como mulheres. Do lado oposto, eu tenho homens transexuais, homens transgêneros, homens trans ou transmasculinos, que são pessoas que mesmo tendo nascido com o sexo biológico feminino, tido como de mulher, vagina, eles se reconhecem, se percebem como homens e transformam seus corpos ou não, isso depende da vivência de cada um, como cada um constrói o seu gênero, e se percebem e vivem como homens. Lembrar uma coisa importante, que as pessoas cisgêneras, elas também constroem seu gênero. Por exemplo, quando eu olho para homens cisgêneros, eles são diferentes entre si. Tem homens mais masculinos, tem homens menos masculinos, as mulheres também, tem mulher que só se percebe mulher com cabelo longo, tem mulher que não, tem mulher que acha que para se sentir mulher ela precisa se vestir de determinada maneira, agir de determinada maneira. Então, as pessoas cisgêneras também constroem sua identidade de gênero, também se identificam e se percebem com a identidade de gênero, assim como as pessoas transexuais e transgêneras. Então, até agora, a gente utilizou os conceitos de sexo biológico e de identidade de gênero para entender quem é o T da sigla LGBT. Ok? E a gente entendeu que essas pessoas transgêneras, transexuais, são aquelas que não seguem a linha direta do sexo biológico com a identidade de gênero, aquilo que é esperado socialmente delas. Existe uma outra categoria importante no Brasil, que é a travesti, aí eu já destaco, é sempre a travesti, travesti é uma dimensão do feminino, do gênero feminino, que é uma categoria até anterior no Brasil à definição de transexual ou de transgênero, que é uma identidade do feminino, que se reconhece com essa dimensão do feminino, mas não se reconhece necessariamente como uma mulher transexual ou como uma mulher transgênera. É uma categoria, assim como todas as outras de gênero, auto-identificado, ou seja, a pessoa se reconhece e se percebe, e hoje, muitas vezes, a categoria travesti, ela é uma categoria política, é uma categoria de compreensão de um lugar no mundo, especialmente porque por muito tempo e ainda hoje, ela esteve ligada à dimensão da prostituição, da vulnerabilidade, da marginalização. É uma categoria que denota sobre isso, sobre o lugar social que é reservado a essas pessoas, mas para nós pensarmos em saúde, a categoria travesti está muito próxima da mulher trans, da mulher transgênera e compõe esse universo. Bem, eu passei por três categorias, sexo biológico, duas pelo menos mais fortes, gênero e identidade de gênero, entendendo a identidade de gênero como gênero percebido pela pessoa, já que gênero é uma norma social, uma construção social. E agora eu quero falar de outra coisa, de outra categoria, que é orientação sexual. As pessoas, além de ser o que são, elas se relacionam com outras pessoas. A dimensão da orientação sexual está falando por quem a pessoa se atrai afetiva e sexualmente. Ou seja, eu posso me atrair afetiva e sexualmente por pessoas do mesmo gênero, sexo que eu, eu posso me atrair por pessoas e um gênero diferente, eu posso me atrair por todos os gêneros, por dois gêneros, enfim. A orientação sexual é o que divide a gente em heterossexuais, homossexuais, bissexuais e assexuais pelo menos. A gente pode ter outras classificações. Mas aqui eu vou trabalhar daquelas mais comuns ou daquelas mais utilizadas. Eu estou vendo uma pergunta aqui, eu vou só dialogar com ela porque eu acho importante. Para ser reconhecido como transexual, é necessário realizar o procedimento cirúrgico de mudança de órgão? Não. Não é necessário. O reconhecimento como transexual é um reconhecimento de autoidentidade. E identidade é uma construção que independe das modificações corporais que você fez ou não. Eu vou ter pessoas, mulheres trans ou homens trans que vão querer alterar sua genitália, outros que não vão querer alterar sua genitália. Eu vou ter mulheres transgêneras que vão querer remover o pênis e fazer um anel vagina e tem mulheres transgêneras que não, que vão viver muito confortáveis com o seu órgão sexual com o pênis. Então, não. Para eu ser considerada uma mulher transexual ou um homem transexual, eu não preciso fazer alteração de genitália. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso nas práticas. Bem, e aí, só para a gente não ter dúvida, gay é o termo que a gente utiliza para falar de homens que se relacionam com outros homens e lésbica é o termo que a gente utiliza para designar mulheres que se relacionam com outras mulheres. E aí, eu queria que vocês prestassem muita atenção aqui porque eu vou tentar fechar essa ideia da primeira parte para a gente poder seguir para as demais. Tem aqui um biscoitinho de gênero muito famoso que a gente utiliza bastante ele para a gente tentar entender as diferenças entre sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. Se vocês observarem, o sexo biológico está ali na posição da genitália. O sexo biológico nos divide em genitália masculina, genitália masculina ou intersexuais. É uma dimensão estritamente biológica do corpo. E tem as outras duas dimensões. A dimensão da identidade de gênero, como essa experiência interna e individual do gênero, como a gente se identifica, e aí a gente já discutiu. Eu posso ser transgênero ou cisgênero ou fluido. Eu nem me reconheço como trans nem com cis, mas algo entre os dois. E tem a dimensão da orientação sexual, que é com quem eu me relaciono, que é por quem eu sinto atração afetiva, amorosa e sexual. Então, para a gente pensar no cuidado em saúde da população LGBT, a gente vai ter que pensar, pelo menos, nessas três categorias inicialmente. Aí, se vocês pararem para observar agora, o que vocês vão perceber? O L, o G e o B, eles falam de orientação sexual. Mulheres lésbicas, homens gays e bissexuais. E o T da sigla, ele fala de identidade de gênero. Só que todas as pessoas vão ter uma orientação sexual, uma identidade de gênero e o seu sexo biológico. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, a partir de mim, para a gente pensar. Por exemplo, eu sou um homem cisgênero. Vocês já devem estar entendendo o que é. Ou seja, eu nasci com a genitália masculina e me reconheço como um homem, mas eu me atraio afetivo e sexualmente por outros homens. O que é que eu estou informando? Eu estou dizendo que eu sou um homem cisgênero gay ou um homem cisgênero homossexual, como a gente quiser, naquele momento, fazer o preenchimento. Eu vou dar um outro exemplo agora. Eu posso ser uma mulher trans e tenho uma orientação sexual. O que é uma mulher trans? É aquela que nasceu com a genitália masculina, mas se percebe e se reconhece como mulher. A identidade de gênero dela é de mulher. Ela é uma mulher transexual. Esta mulher transexual, ela pode gostar de outras mulheres ou de homens, ou dos dois. Se esta mulher transexual gostar de homens, se a orientação sexual dela for inclinada para o gênero oposto, ela vai ser uma mulher trans heterossexual. Se esta mulher trans, ela se apaixonar por outras mulheres, se relacionar com outras mulheres, ela vai ser uma mulher trans lésbica, uma mulher trans homossexual. Porque identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra. E aí vocês já devem estar percebendo que tem um conjunto de combinações nesse sentido, inclusive de genitálias, que são importantes para o nosso cuidado em saúde. Por exemplo, vê se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Eu sou um homem cisgênero, como eu já falei. Ou seja, eu me reconheço como um homem, minha identidade de gênero, nasci com a genitália lida como masculina e disse para vocês que sou gay, que me atraiu afetivamente, sexualmente, por outros homens. Eu posso, por exemplo, me apaixonar, me relacionar com um homem cisgênero que também seja gay, para ele se apaixonar por mim, porque eu não quero sofrer por amor. Por favor, apesar que ensina bastante sofrer por amor, mas eu não gostaria. Então vamos supor que eu me apaixone, me relacione com um homem cisgênero, com um homem trans, desculpa, transgênero que seja gay. O homem transgênero gay é quem? É aquele que se reconhece como um homem, tem uma genitália feminina, ele nasceu com a genitália feminina e ele se atrai por outros homens. Nesta minha relação com um homem cisgênero, com um homem transgênero gay, por exemplo, eu como homem cisgênero, a gente pode, se na nossa prática sexual for essa, porque pode não ser, eu penetrá-lo, por exemplo, já que eu tenho um pênis e ele tem uma vagina, ele pode gestar uma criança. Ou seja, um casal de homens gays nesse sentido poderiam aí ser pais biológicos, porque eu teria um homem cisgênero se relacionando com um homem transgênero. Isso depende, como eu falei, da prática sexual desse casal, se quer ou não, enfim. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que para a gente pensar a população LGBT, a gente vai ter que pensar essas categorias de modos separados, para entender o L, o G, o B e o T de fato. Eu sei que pode complicar um pouquinho, mas se a gente pensar isso um pouco mais pausado, a gente vai entender o processo. Agora, por que então essas questões trazem vulnerabilidades em saúde? Porque tudo isso que eu falei até agora pode ser um processo de vulnerabilidade em saúde. Porque a gente espera uma linha reta entre sexo biológico, identidade de gênero, orientação sexual e prática sexual. Por exemplo, a gente espera aqui, a norma social, que pessoas que nasceram com pênis se reconheçam como homens, gostem de mulheres e queiram penetrar. A gente determina, inclusive, a prática sexual. E o oposto também. Pessoas que nasceram com vagina se reconheçam como mulheres, gostem de homens e queiram ser penetradas. E a gente pode continuar isso. Queiram ser mães, queiram trabalhar, gostem de... Enfim, queiram determinadas profissões, gostem de determinadas cores e o mesmo serve para os homens. Só que o mundo, a vida real, não é assim. A gente, como ser humano, é muito mais diverso. Não só os seres humanos, animais e plantas também. Nós somos muito diversos. Aqui a gente está falando de diversidade de sexual e de gênero. Ou seja, essa linha reta nem sempre vai ser seguida. O que a gente tem, na verdade, na realidade, é um conjunto dessas questões. Identidade de gênero, sexo biológico, orientação sexual e prática sexual dependem de como isso vai se combinar em cada história de vida, em cada pessoa, em cada corpo. E a gente só vai conseguir prestar um cuidado em saúde adequado se a gente entender essas questões. Então, o primeiro ponto para a gente compreender LGBTfobia é entender que essa sequência lógica que a gente espera para as pessoas, ela não se manifesta na realidade. Quando a gente olha para os indivíduos na sua concretude, na vida real, as coisas são muito diferentes. Por exemplo, vou nem falar agora de LGBT, vou falar de um homem cisgênero, heterossexual, que eu sei que vocês já estão compreendendo o que eu estou falando. Um homem cisgênero heterossexual é quem? É aquela pessoa que nasceu com a genitália masculina, se reconhece como um homem e gosta de mulher. Este homem cisgênero sexual, ele pode gostar de ser penetrado por sua esposa. Ou seja, ele seguiu a linha reta que a gente esperava, mas a sua prática sexual não é necessariamente aquela esperada pela norma social. e a partir disso vocês podem pensar num conjunto de exemplos que são muito importantes para a gente pensar a saúde de todas as pessoas e não só da população LGBT. Para a gente pensar saúde sexual e reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivo, planejamento reprodutivo e assim sucessivamente. Pois bem, gente, o que é que acontece? Agora que nós já sabemos o que é orientação sexual e identidade de gênero, a gente vai ter que compreender que orientação sexual e identidade de gênero são determinantes sociais em saúde. Como assim, enfermeiro Eric? O que é que eu estou querendo dizer? Que essas diferenças que as pessoas têm em ser transgênero, em ser cisgênero, em ser gay, em ser lésbica, em ser hétero, elas correspondem a desigualdades na vida. Desigualdades a acessos de serviços, desigualdade no risco de exposição ou não, a doenças, a violência, as oportunidades e essas desigualdades vão influenciar diretamente no seu processo de saúde e doença. Ou para ela ter saúde ou não, ou nas vulnerabilidades em saúde que elas possam ter. Por exemplo, o fato de uma pessoa ser trans, transexual ou transgênera, o fato de uma pessoa ser gay ou lésbica, pode fazer com que ela vivencie situações de preconceito, discriminação na escola, na família, no mercado de trabalho e isso impactar diretamente na sua vida. Pode ser que o profissional de saúde não saiba orientá-la corretamente sobre isso. Então, esse conjunto de questões, esse conjunto de questões fazem com que orientação sexual e identidade de gênero sejam determinantes sociais em saúde. Ou seja, modifiquem o modo como as pessoas podem ou não ter saúde. seja por um efeito direto, eu ser vítima de homofobia, por exemplo, eu estar com meu namorado no ponto de ônibus, eu dar um beijo nele para me despedir porque ele vai entrar no ônibus e alguém vir me bater, produzir um ato de violência comigo porque não concorda, porque acha que isso é uma normalidade, isso é um pecado, isso é um absurdo. Então, ali, eu sofri uma violência direta por ser gay. Percebem? Esse é um ponto. Então, pode ter esse efeito direto ou um efeito indireto. Eu posso perder uma vaga de trabalho por ser uma mulher trans. Uma mulher trans e uma mulher cisgênera, por exemplo, a empresa diz, não, eu não quero uma travesti atendendo aqui, o que as pessoas vão pensar da minha empresa? Então, a mulher trans, a travesti, perde a vaga de trabalho, outra pessoa ganha a vaga, ela perdeu a vaga só por ser trans ou travesti, isso também é um determinante social em saúde. Então, a gente vai ter que entender que, devido a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero, a população LGBT está sujeita a maiores riscos, vulnerabilidades em saúde do que a população não LGBT. Eu estou acompanhando as perguntas de vocês, eu recebi duas perguntas agora, eu já retomo ela para explicar e a gente segue. Para eu fechar essa ideia de orientação sexual e identidade de gênero como determinantes sociais em saúde, eu tenho que pensar também em interseccionalidade, que é um outro conceito. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós somos construídos com um conjunto de questões, ou seja, ao mesmo tempo que eu sou um homem gay, eu também sou branco, eu também sou negro, ou eu sou de determinada classe social, ou eu sou adolescente ou idoso, ou eu sou de determinada religião. é esse conjunto de questões interseccionais, interseccionais, juntas, articuladas, que vão explicar as vulnerabilidades ou não em saúde que eu posso ter. Ser um homem gay, branco, rico, sei lá, de católico, por exemplo, é muito diferente de ser um homem cisgênero gay, um homem cisgênero gay, negro, morador da periferia de salvador, candomblacista, percebem? Ou seja, a deficiência também, eu vi que um colega contribuiu, é outra questão que a gente pode dialogar na ideia de interseccionalidade, ou seja, a gente vai ter que pensar os determinantes sociais de orientação sexual e identidade de gênero dialogando com todos os outros determinantes, especialmente raça, etnia, classe social, geração, religião, presença ou não de alguma deficiência. Deu para a gente caminhar até aqui? Acredito que sim. Deixa eu só responder essa pergunta para eu seguir, porque é uma dúvida que pode ser importante. É perguntar aqui qual é a diferença de uma mulher trans para travesti. Vai ser uma diferença de auto-identificação. Essas duas categorias estão no universo do feminino, do ser mulher. De um modo geral, as mulheres trans, elas se reconhecem muito, elas se reconhecem como mulher, de fato, ou seja, ela quer a categoria mulher transgênera, mulher transexual, enfim, esse lugar do feminino. A travesti não necessariamente. A travesti, muitas vezes, pela trajetória de vida que ela tem, pelo local social que ela ocupa, ela prefere ser reconhecida e percebida como travesti, porque às vezes é a leitura social dada a ela que ela está ressignificando no espaço de empoderamento, de reconstrução dessa categoria. do ponto de vista do cuidado em saúde, vão ser muito semelhantes. Por quê? Porque são corpos que nasceram com genitálias masculinas, mas se reconhecem com a dimensão do universo feminino, se reconhecem com aquilo que está dentro do gênero feminino. Por isso, que no tratamento das mulheres transgêneras e transexuais, a gente sempre vai utilizar o artigo feminino, feminino e no tratamento das travestis, a gente sempre vai utilizar o artigo feminino também, sempre vai ser a travesti. Sempre vai ser melhor uma pessoa, uma mulher trans ou uma travesti falando sobre si neste lugar. Elas sempre falam melhor do que nós profissionais de saúde nesse sentido sobre si. Mas para o nosso cuidado em saúde são categorias que estão do mesmo espaço, ali do mesmo lado para o nosso cuidado. Pois bem, voltando à ideia que a gente estava falando sobre orientação sexual e identidade de gênero como determinantes sociais em saúde, ou seja, o fato de eu ser LGBT, de eu ter uma orientação sexual não heterossexual ou de eu ter uma identidade de gênero transgênera não cisgênera, isso faz com que eu me exponha a mais riscos sociais. Isso porque existe algo cunhado, especialmente, e a gente vê isso muito fortemente entre os profissionais de saúde, que a gente chama de cis-heteronormatividade. O que é? Essa ideia, essa presunção de que a cisgeneridade e a heterossexualidade são mais naturais, são mais normais, são mais corretas, são mais desejáveis. Ou seja, que tudo aquilo que foge da pessoa cisgênera heterossexual é ruim, é anormal, é doença, e como há essa compreensão, essa ideia social, a gente acaba submetendo as pessoas que não são heterossexuais ou que não são cisgêneras a situações de discriminação, de preconceito, de violências, de violação de direitos e exclusão social. Todo esse conjunto de violações que uma pessoa pode estar submetida simplesmente por não seguir a norma heteronormativa, cis-heteronormativa, é o que a gente chama então de LGBTfobia social. Percebem? É o conjunto de vulnerabilidades então que ela vai estar exposta simplesmente por não ser. Porque junto com a cis-heteronormatividade vai vir uma cis-heterossexualidade compulsória. O que é isso? A gente vai fazer há um esforço social o tempo inteiro de que as pessoas sigam as normas de gênero e sexualidade. E se a pessoa não segue ela começa a sofrer sanções. Aí vem um bullying escolar na escola aí a gente vem entre aspas olha o viadinho olha como ele senta olha como ele fala. Por quê? Porque ele não segue a norma cis-gênera nem heteronormativa. olha como aquela mulher masculina olha sapatão olha isso olha aquilo percebem? Então o bullying escolar a quebra dos laços familiares a dificuldade de acessar o mercado de trabalho tudo isso vai estar relacionado com essa norma social que está posta que todos deveriam ser cis-gêneros e heterossexuais e quem não é tem que ser corrigido é anormal não merece isso é uma aberração e é a partir desse lugar que surge a LGBTfobia bem para a gente seguir agora até pelo tempo já da nossa apresentação então quando eu estou falando de LGBTfobia eu estou falando de preconceito e de discriminação preconceito está na dimensão da ideia da opinião do sentimento da aversão eu chego numa sala de espera e eu não quero sentar ao lado daquela travesti aquele casal gay ali eu vou lá para o outro lado do restaurante quando eu pratico uma ação a partir desse meu sentimento dessa minha ideia dessa minha opinião aí eu já estou produzindo discriminação discriminação é uma ação é um tratamento desigual ou injusto dado a alguém e ela pode se manifestar de forma muito sutil muito sutil ou ela pode se manifestar por exemplo em um assassinato em uma violência grave em uma violência física em uma violência verbal a discriminação pode ser falar uma piada constranger alguém ou uma discriminação pode ser uma violência fatal pois bem agora que a gente entendeu que orientação sexual e identidade de gênero que são os principais conceitos que definem a população LGBT são determinantes sociais em saúde a gente vai ter que entender que no caso do SUS do sistema único de saúde e dos profissionais essa LGBTfobia vai manter duas relações a primeira a gente já está discutindo como determinante social em saúde a segunda são as normas dos sistemas e as práticas dos profissionais que reproduzem a LGBTfobia social ou seja que reproduzem o preconceito a discriminação a violação de direitos as violências eu vou mostrar rapidinho três exemplos de como orientação sexual e identidade de gênero produzem vulnerabilidades em saúde que é a primeira relação do SUS e depois eu vou falar então das práticas dos profissionais uma coisa importante é que a nossa política nacional de saúde integral de lésbicas gays bissexuais travestis transsexuais já reconhece isso quando eu estou falando aqui que orientação sexual e identidade de gênero são determinantes sociais em saúde eu estou trazendo a referência da política a política tem a seguinte marca que a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação social da saúde no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social a que está exposta a essa população o objetivo geral da política que é promover saúde integral da população LGBT se baseia em duas questões a primeira delas é eliminando a discriminação e o preconceito institucional para reduzir as desigualdades e consolidar o SUS como sistema universal integral e equitativo então assim eliminar a LGBT fobia institucional é um dos objetivos da política de saúde integral da população LGBT porque ela reconhece que orientação sexual e identidade de gênero são determinantes sociais em saúde pois bem exemplos de como a LGBT fobia produz vulnerabilidades em saúde na questão de saúde mental por exemplo os estudos mostram a gente já tem evidências robustas de que as taxas de ideação suicida e de tentativa de fato de suicídio são muito maiores em jovens LGBTs do que em jovens não LGBTs tantas pesquisas fora do país como pesquisas nacionais depois vocês podem ver com calma os dados do slide pelo tempo que a gente já está outra questão de violência por exemplo um levantamento feito na parada LGBT de São Paulo em 2015 em 2005 mostrou que 72% dos participantes já tinham vivido algum algum nível de discriminação em suas vidas e que 65% já tinham sofrido agressão por serem LGBTs pensando aqui como a orientação sexual e a identidade de gênero ela produz um estado de maior risco de sofrer violência outro exemplo onde essa violência foi sofrida só para a gente ter uma ideia 12% foi em serviço de saúde os dados de morte de LGBTs no Brasil e no mundo são muito grandes por exemplo só para a gente ter uma ideia o levantamento do grupo gay da Bahia mostrou que em 2018 420 LGBTs foram assassinados no Brasil devido a LGBTfobia outro ponto que mostra como a orientação sexual e identidade de gênero é um determinante social de saúde é por exemplo na infecção pelo HIV que a gente vê que a discriminação e o preconceito expõe muito mais pessoas LGBTs especialmente homens gays e mulheres trans e travestis a infecção pelo HIV e outras ISTs a outra dimensão da LGBTfobia que se relaciona com o SUS é aquela que tem a ver com as normas do próprio sistema e com as práticas dos profissionais quando é o profissional ou o sistema que reproduz o preconceito a discriminação ou a violência aí sim eu tenho a LGBTfobia institucional então LGBTfobia institucional é a institucionalização ou seja é quando o próprio Estado ou os agentes do Estado manifestam o preconceito e a discriminação trata-se então da institucionalização do preconceito e da discriminação contra LGBTs por meio de normas impostas pelo Estado isso pode se manifestar de um conjunto de formas assim muito gerais fora da saúde por exemplo a criminalização da homossexualidade em alguns países a exclusão do esposo ou da esposa em casais LGBTs e aposentadorias e pensões ou pode se manifestar no atendimento dos profissionais de saúde eu queria então mostrar agora para a gente seguir para o último bloco da nossa conversa como então nós profissionais de saúde a gente pode reproduzir e praticar LGBTfobia institucional nas nossas ações de saúde pelo menos por duas questões a primeira é no acesso impedindo o acesso ou prestando assistência não qualificada essas são as duas principais consequências da LGBTfobia ou seja o usuário LGBT não consegue acessar o serviço de saúde ou quando ele acessa ele não recebe a assistência ou cuidado que deveria ser dado aquela necessidade demanda em saúde dele pois bem com o acesso porque impacta o acesso pelo menos por quatro questões porque já já teve essas experiências de discriminação afastam os usuários dos serviços de saúde ou porque quando essas pessoas se revelam não heterossexuais ou de identidades transgêneras elas recebem algum tipo de tratamento inadequado por parte dos profissionais vou dar um exemplo inclusive baseado na pesquisa das professoras de Fachini de Barbosa de Regina por exemplo um casal de mulheres lésbicas cisgêneras que se declaram exclusivamente homossexuais saem da consulta com prescrição de anticoncepcional numa prática sexual de duas mulheres cisgêneras exclusivamente homossexuais eu tenho um contato de duas vaginas não tem como eu ter ali uma reprodução biológica eu posso ter o planejamento familiar de uma outra forma mas não biológica entre elas duas mas mesmo assim elas saem com prescrição de anticoncepcional por exemplo ou o atendimento é mais rápido ou o fato de serem duas mulheres na consulta não há um cuidado com o profissional com questões de ST como se o sexo com a ausência de pênis não fosse sexo então o fato dessas experiências negativas em alguns atendimentos podem fazer impelir o usuário a não querer acessar novamente o serviço de saúde outra coisa é o desconforto com os instrumentos que podem ser utilizados durante os atendimentos as visitas domiciliares ou até porque pela falta de informação e conhecimentos profissionais um jovem gay chega à consulta e diz enfermeiro eu sou aqui do seu território da sua área de cobertura e eu queria saber eu pratico sexo anal com meu namorado e eu gostaria de saber qual é o modo correto de fazer a chuca chuca é como chama popular enfim como se chama no dia a dia a limpeza anal antes da relação sexual e o profissional fala olha eu não sei quais cuidados tem que ter eu não sei se é bom ou ruim para a mucosa anal eu não sei a quantidade de água que deve ou não usar eu não sei como deve ser feito então às vezes o usuário LGBT acessa o serviço de saúde mas não consegue ter sua demanda atendida porque o profissional tem um completo desconhecimento sobre essas questões uma outra forma da LGBTfobia se manifestar é na ação direta ou seja é quando a gente baseado em crenças e valores especialmente valores religiosos e políticos produz negação de direitos omite cuidados reforça constrangimentos além de diversas formas de violências violências verbais físicas morais institucionais eu vou dar um exemplo exemplo simples aqui para a gente seguir é por exemplo você negar o atendimento dizer olha nesse posto de saúde a gente não atende travesti não vá lá para tal determinado local é você não respeitar o nome social de uma pessoa trans ou travesti é por exemplo um homem trans está internado no hospital e todo mundo querer ir na enfermaria ver o homem trans ou ver a travesti que está ali é o homem gay que é um pouco mais efeminado com trejetos mais femininos entrar na unidade de saúde e todo mundo ficar comentando então tem essa LGBTfobia direta de produzir violência de fato e tem e tem o fato das LGBTfobias que a gente reproduz sem nem perceber porque elas estão mais próximas da organização do sistema e eu queria falar um pouquinho delas agora um exemplo de LGBTfobia institucional para vocês pensarem as práticas de saúde de vocês é a invisibilização a negação ou a exclusão da orientação sexual e da identidade de gênero ou seja muitas muitas vezes nas ações de saúde todas elas do atendimento da consulta do registro no prontuário da atividade educativa das ações de planejamento do financiamento do sistema único de saúde a gente nega que existem outras orientações sexuais e outras identidades de gênero que não seja heterossexual e acigênera por exemplo vou utilizar o exemplo que eu coloquei aqui no slide quantas equipes que eu estou dialogando agora de saúde de atenção primária profissionais já pensaram nas mulheres lésbicas e bissexuais no outubro rosa quando se fala de violência contra a mulher a gente lembra da mulher trans e da mulher travesti no novembro azul quando a gente fala de homens a gente tem falado das questões dos homens gays dos homens trans percebem como a gente pode invibilizar completamente essas questões como a gente pode negar a existência como se essas pessoas não existissem só existissem pessoas heterossexuais e cisgêneras isso serve para tudo isso serve para a política de educação permanente no município por exemplo que não contemplam questões de saúde LGBT isso serve para o financiamento do SUS que não tem um financiamento específico para a saúde dessa população percebem então LGBT fobia institucional pode se manifestar desse modo pela negação pela exclusão por invisibilizar invisibilizar completamente essa população aí parece que ela não existe é muito interessante porque às vezes quando eu dialogo com os profissionais eu escuto mas olha no meu território não tem claro que não tem porque você não abre espaço para que isso se coloque se você não abre espaço para que isso se coloque de fato essas pessoas não vão acessar pensem aqui um exemplo de atendimento que eu trouxe aqui para a gente dialogar juntos por exemplo leiam esse caso 1 comigo adolescente sexo masculino 15 anos estudante reside com a mãe irmãos e chega ao SF com queixa de dor de cabeça frequente isso é um atendimento agora olha esse mesmo adolescente pensado de um outro modo adolescente sexo masculino 15 anos gay solteiro estudante católico reside com a mãe e está com a queixa de dor de cabeça percebem como a abordagem pode mudar completamente no primeiro caso eu não considerei a orientação sexual deste homem eu não sabia se ele era gay ou hétero ou bi talvez a orientação sexual dele algum processo de violência de discriminação possa ser a causa da queixa principal dele que é a dor de cabeça frequente agora olha o outro exemplo adolescente 15 anos negro aí já há interseccionalidade já estou pensando em outras categorias importantes homens cisgênero eu já sei que ele não é trans que ele tem um pênis que ele nasceu com um pênis e se reconhece como um homem gay solteiro afirma que ainda não iniciou a vida sexual estudante percebem se vocês pensarem um pouco talvez esse último adolescente não seja o mesmo primeiro adolescente para o profissional quando o profissional considerou questões de orientação sexual de identidade de gênero de raça etnia de prática sexual ele pode entender isso de um modo completamente diferente as vulnerabilidades em saúde daquela pessoa o que está causando aquelas queixas e de fato quem é aquele usuário então colegas quando a gente não considera orientação sexual e identidade de gênero nas nossas consultas nos nossos atendimentos nos nossos planejamentos a gente está excluindo uma parte da população do nosso cuidado e isso exclusão é LGBTfobia institucional então a gente precisa de fato conhecer no momento oportuno e quando necessário a orientação sexual e a identidade de gênero dos nossos usuários para quem a gente presta cuidado bem acho que aqui a gente seguiu um outro um outro exemplo de LGBTfobia institucional é questionar a identidade de gênero e orientação sexual quando essa pessoa é LGBT observem um exemplo aqui caso 1 jovem 17 anos afirma que é heterossexual em consulta ninguém faz nenhum questionamento percebem quando um adolescente diz não eu sou hétero ou uma menina diz eu tenho namorado ou o menino diz eu tenho namorado a gente não questiona isso está ok para a gente é natural tudo bem agora olha o oposto a jovem disse na consulta olha eu sou lésbica o que é que ela pode escutar tem certeza não será só uma fase mas você já se relacionou com homens para saber você teve alguma decepção amorosa sofreu alguma violência vou encaminhar para psicóloga percebe que a gente só questiona a orientação sexual e a identidade de gênero quando é um LGBT quando é alguém heterossexual ou cisgênero a gente não questiona se eu chegar na consulta numa consulta médica ou numa visita de um agente comunitário de saúde e eu falar olha eu sou um homem cisgênero tudo bem mas se eu falar eu sou um homem transeita peraí será que ele é mesmo será que não é uma fase será que não é moda então deslegitimar questionar apenas o LGBT sobre sua orientação sexual identidade ou sua identidade de gênero também é LGBT fobia institucional porque eu só pratico essa ação para o LGBT eu não pratico essa ação para o não LGBT percebem outro exemplo não reconhecer ou negligenciar a LGBTfobia como geradora de vulnerabilidades em saúde por exemplo quando eu tenho um usuário LGBT eu tenho sempre que pensar no impacto do preconceito e da discriminação na vida daquela pessoa porque tem questões com a escola com a família tem questões sociais por exemplo o exemplo que eu dei aqui um homem gay um casal gay no ponto de ônibus um casal hétero no ponto de ônibus não tem medo de sofrer uma violência por causa de um abraço um casal gay ele pode sofrer uma violência por estarem abraçados então eu tenho que reconhecer que a LGBTfobia social vai produzir vulnerabilidades em saúde do mesmo modo que eu tenho que reconhecer que o racismo estrutural vai produzir vulnerabilidades em saúde em pessoas negras e não brancas pessoas não brancas de um modo geral então assim perceber que esse processo gera questões em saúde é muito importante e muitas vezes o profissional ele menospreza ele não considera essa queixa ou essas queixas menores e isso também é um exemplo de LGBTfobia nas práticas em serviços de saúde bem já pra gente seguindo pro final da apresentação outro exemplo de LGBTfobia institucional não respeitar a identidade de gênero de pessoas trans e aí eu estou falando de transexuais e de travestis em todas as ações que forem generificadas nos serviços de saúde ou seja organizadas por gênero banheiro masculino e feminino data temática rosa azul enfermarias as pessoas devem ter sua identidade de gênero reconhecida se são mulheres usar o banheiro feminino se são homens usar o banheiro masculino e um ponto fundamental é o respeito e uso do nome social em todos os formulários a carta de usuários de direitos do SUS garante o uso do nome social para pessoas trans e a carta de usuários dos direitos do SUS é de 2009 ou seja ela já tem 10 anos de publicada no caso da Bahia a gente tem um decreto estadual que assegura o uso do nome social em todos os serviços de saúde educação segurança pública no caso de Salvador eu tenho lei que garante o nome do uso social em qualquer órgão da administração pública e da iniciativa privada em hotéis em bares no hospital na unidade de saúde a gente tem uma lei municipal desde 2010 e o SUS garante o cartão do SUS com o nome social então assim há um conjunto de instrumentos normativos que já garantem o respeito e o nome do uso social e da identidade de género de pessoas trans e travestis então assim não respeitar o nome social também é um exemplo de LGBTfobia institucional e a gente ainda vê acontecer em muitos serviços de saúde um outro exemplo reforçar estigmas e ou estereotipar as pessoas LGBTs os mais comuns todo gay é promíscuo mulher que gosta de mulher é falta de homem é porque num homem nunca pegou de verdade estereotipar ou seja fazer perguntas por curiosidade gente fez ou não fez cirurgia qual é o nome de verdade dela essas questões que colocam as pessoas LGBTs num lugar muito específico vai tratar trata no diminutivo de forma muito festiva como se toda pessoa LGBT se comportasse ou agisse daquela forma então reforçar esses estigmas e esses estereótipos também é LGBTfobia institucional um outro exemplo esse é muito comum pressupor a orientação sexual a partir de algum estereótipo ou modelo social de gênero eu vejo um homem mais feminino ah não ali é gay eu vejo um homem mais masculino não aqui não pode ser gay de jeito nenhum eu vejo uma mulher um pouco mais masculina ali é lésbica eu vejo uma mulher super feminina não, ela não pode ser lésbica então eu não posso pressupor a orientação sexual a orientação sexual é declarada eu vou ter que dialogar com o meu paciente com o meu usuário com aquela pessoa que eu estou cuidando para que eu possa saber ou não a orientação sexual dela um outro exemplo uma visão reducionista das demandas e das necessidades por exemplo todo homem gay eu restringe ele a prevenção do HIV é importante a prevenção de HIV para homens gays extremamente os nossos índices epidemiológicos mostram que a gente ainda tem que dialogar muito sobre isso mas ele não se resume a isso do mesmo jeito que pessoas trans não se resumem a modificações corporais voltar um slide ok voltou o áudio gente ok ótimo obrigado maravilha então a gente também não pode reduzir as pessoas LGBTs a uma demanda específica a gente vai ter problemas prioritários sem sombra de dúvidas mas a gente tem que pensar em saúde integral a mulher trans vai ter dor de dente o homem trans pode ter um apendicite o homem gay pode ter diabetes e eu vou ter que considerar percebam eu vou ter que considerar a orientação sexual e a identidade de gênero dele para o meu cuidado porque pode ser que o descontrole alimentar dele esteja relacionado a alguma vivência de preconceito e discriminação percebem? na saúde da família especificamente um outro exemplo de LGBTfobia institucional é essa visão exclusiva da família só como heterossexual pessoas LGBTs também constituem família e elas devem ser consideradas inclusive na abordagem muitas vezes a gente aborda um homem numa consulta de planejamento reprodutivo e diz cadê sua esposa ou para uma mulher você tem namorado tem parceiro ela pode ter uma parceira ele pode ter um esposo e essas famílias não estão no nosso imaginário então muitas vezes sempre que a gente pensa em família a gente pensa em família heterossexual vem até a campanha de vacinação aí vem a mamãe o papai e os dois filhinhos e a família que são os dois papais e os filhinhos as duas mamães e os filhinhos ou as famílias que são a vovó a avó a mãe e as crianças enfim então às vezes a nossa ideia de família está restrita à família heterossexual e ela não pode ser restrita apenas a esse modelo porque há outros modelos e lembrar pessoas transexuais elas podem gestar se for um homem trans mulheres trans podem também ser mães doando esperma enfim a partir das relações sexuais então assim muitas vezes a gente também coloca pessoas trans como estériis como pessoas que nem irão não terão a possibilidade de reprodução tão pouco de constituição de família e a gente tem que recolocar isso observem numa consulta de planejamento reprodutivo lá na atenção primária lá na saúde da família lá na UBS que tem um casal formado por uma mulher trans e um homem trans eu preciso dialogar com ele sobre planejamento sobre anticoncepção contracepção discutir o uso da camisinha discutir ou não o risco de ter alguma gravidez por quê? porque eu posso ter a presença de um pênis e de uma vagina e isso pode gerar uma gravidez naquela prática sexual percebem? então a gente conhecer isso e considerar que essas pessoas mais do que vida sexual tem vida afetiva e familiar é muito importante quando a gente exclui essas outras famílias a gente está reproduzindo LGBTfobia e se a gente como agente do estado reproduz LGBTfobia é LGBTfobia institucional aqui são só algumas fotos e algumas famílias e já terminando patologizar identidades trans e homossexualidades é um outro exemplo de LGBTfobia institucional desde 1990 homossexualidade não está mais no CID o termo era homossexualismo inclusive por isso que a gente não usa homossexualismo infelizmente a gente ainda está em processo de mudança uma discussão ampla no campo científico mas já há evidências suficientes mostrando que a transexualidade não é uma doença é uma identidade de gênero como a gente discutiu e agora no CID11 foi modificado ela saiu do capítulo de doenças mentais e ela consta como diagnóstico de incongruência de gênero no capítulo de condições relativas à saúde sexual é um caminho na despatologização das identidades trans mas ainda a gente não conseguiu completar de fato esse processo uma outra questão é o desconhecimento das demandas e das necessidades específicas da população LGBT quando o profissional ele de fato não consegue atuar sobre algumas questões de saúde da população LGBT ele tem que se reconhecer nesse lugar porque eu vou dar um exemplo que eu gosto muito eu e muitos colegas nós vivenciamos a emergência do Zika vírus e todas as consequências a gente teve curso a gente foi pesquisar pesquisas foram feitas para a gente entender o que estava acontecendo e não necessariamente a gente estudou o Zika na universidade ou melhor a gente não estudou o Zika vírus e suas consequências não foi um tema da nossa formação mas quando aquela demanda em saúde apareceu a gente foi se instrumentalizar a gente se responsabilizou pelo lugar que a gente ocupa de profissional de saúde e muitas vezes eu tenho uma travesti morando há 5 anos no território que eu cubro e eu nunca me preocupei em pesquisar e me instrumentalizar para cuidar da travesti ou para cuidar do casal de homens gays e mulheres lésbicas percebem então muitas vezes o desconhecimento está ligado também a uma desresponsabilização do profissional e junto com isso tem a dimensão estrutural do sistema de não pensar programas de educação permanente desse tema não está incluído incorporado nos cursos de graduação então é esse conjunto de questões tanto as questões macro que fingem que essas demandas não existem mas também tem uma dimensão da nossa própria prática ali que acaba não querendo trazer essas questões para a nossa discussão clínica mesmo já que outros temas a gente também não sai pronto da universidade a gente sabe disso muita coisa a gente descobre e aprende no decorrer do processo e quando a gente vê temas ligados à população LGBT é muito comum o argumento eu nunca ouvi falar sobre isso eu não conheço mas a nossa política por exemplo é de 2011 nós já temos oito anos de publicação da política então assim há também esse lugar da desresponsabilização do profissional para esses temas parece que parece que esses temas não são temas de saúde e aí gente de fato para concluir eu trouxe algumas condutas que a gente pode que a gente pode seguir no dia a dia para ter práticas menos LGBTfóbicas eu vou compartilhar com vocês para a gente encerrar essa nossa conversa é uma prática que ajuda a gente a romper com LGBTfobia é sempre tratar a pessoa com o gênero que ela se identifica a pergunta como você quer que eu te chame é ótimo como você quer que eu te chame se ela se apresentou como o Joana ela é Joana se ele se apresentou como o João ele é João tratar mulheres transexuais e travestis no feminino e homens transexuais no masculino o Tami o filho da Gretchen é o filho não é a filha percebem? respeitar o uso do nome social e a livre utilização de banheiros para travestis e transexuais nas nossas unidades de saúde nunca presumir a orientação sexual de alguém baseado em estereótipos isso é verdade a gente não deve presumir a gente só sabe se a pessoa falar não deduzir que são todos heterossexuais ou cisgênero a gente não tem essa garantia quando a gente faz uma visita domiciliar vai atender alguém está aplicando uma vacina uma medicação fazendo curativo eu só vou saber a orientação sexual e a identidade de gênero da pessoa se ela me falar a priori eu não sei se eu presumo que aquela pessoa é heterossexigênera eu estou reproduzindo a LGBTfobia porque eu estou seguindo aquela norma de que todas as pessoas são heterossexuais e cisgêneras não considerar apenas as práticas sexuais heterossexuais nas orientações em saúde então tem que lembrar de falar da relação sexual entre dois homens entre duas mulheres em qualquer sala de espera educação ou em saúde que for abordar o tema da sexualidade da prática sexual atentar para julgamento baseado em crença e valor religioso ou individual não fazer perguntas por curiosidade ou controle fazer as perguntas que são necessárias para o cuidado prestado por exemplo um homem uma mulher trans você vai perguntar se ela modificou sua genitália se isso for necessário para o seu cuidado em saúde se isso não for necessário para o seu cuidado em saúde você não tem por que perguntar incluir os dados de orientação sexual e identidade de gênero nas anamneses nos prontuários e nos formulários é muito importante considerar a existência de famílias homoafetivas incluir a população LGBT de modo transversal nas atividades educativas do serviço incluir cartazes panfletos folders que mostrem o acolhimento daquela unidade daquele serviço à população LGBT lembrar de notificar a violência motivada por LGBTfobia na ficha de violência tem o campo de identidade de gênero de orientação sexual e tem o campo motivação que tem na LGBTfobia é muito importante a gente produzir esses dados um dos principais nós da saúde LGBT hoje é a falta de dados em saúde preencher corretamente os sistemas de informação com esses dois campos de orientação sexual e de identidade de gênero especialmente as fichas de notificação do SINAM porque tem esses dois campos e a ficha de cadastro do ACS do SISAB do ESSUS procurar conhecer a rede de serviços destinada às pessoas LGBT do seu município do seu estado todas essas práticas ajudam a gente a romper com a LGBTfobia aqui eu trouxe só o cadastro individual do ACS que tem o campo do nome social aqui ó tem a categoria orientação sexual e identidade de gênero para o preenchimento a ficha de notificação de violência tem os dois campos de orientação sexual e de identidade de gênero e também substituir alguns termos da nossa prática não é homossexualismo é homossexualidade não é o travesti o traveco isso é discriminação isso é pejorativo é a travesti não é homem ou mulher de verdade é homem ou mulher cisgênero se não for uma pessoa transgênera todos são mulheres todos são homens todos são seres humanos não é opção sexual o termo correto é orientação sexual e é isso gente é atenção integral a saúde livre de preconceito e discriminação é um direito da população LGBT eu espero que essa discussão tenha ajudado a vocês tenha contribuído eu sei que é um tema amplo e longo eu espero que a gente tenha outras oportunidades eu vou ficar disponível aqui para a gente poder dialogar um pouco eu vi que subiram algumas perguntas eu vou tentar recuperá-las as referências estão aqui tudo bem se alguém quiser entrar em contato comigo tem aqui o e-mail do campo temático de saúde LGBT da Prefeitura Municipal de Saúde aqui de Salvador vocês podem enviar e-mail pedindo material e tem o telefone também que vocês podem ligar espero ter contribuído enfim vou ficar aqui disponível para a gente poder dialogar ok vamos abrir agora um espaço para tirar algumas dúvidas foram feitas durante a apresentação algumas já foram respondidas por aí né a Jéssica ela pergunta se existe alguma legislação que proteja a população LGBT da discriminação nos serviços de saúde tem o que a gente tem hoje de legislação qualquer discriminação é crime qualquer ela motivada por qualquer motivo então só a partir daí isso já tem a discriminação isso já é legislado qual é o segundo ponto os profissionais que atuam no SUS precisam seguir a legislação do SUS então um profissional ou um serviço que não respeita o nome social por exemplo ele está cometendo um ato de discriminação no serviço de saúde pode ser penalizado o Conselho Federal de Psicologia de Serviço Social de Medicina de Enfermagem quase todos os conselhos tem legislações que garantem um atendimento livre de preconceito e discriminação à população LGBT o que é que isso significa que você pode ser cassado caso você pratique algum desses crimes de discriminação ou de preconceito e além disso as legislações específicas de estados e municípios como eu falei para vocês por exemplo aqui em Salvador e na Bahia a gente tem legislação específica de respeito ao nome social então se você não respeita você está infringindo uma legislação da sua cidade ou do seu estado então a gente tem todas essas legislações gerais as legislações do SUS e as legislações das categorias profissionais há sim uma proteção à população LGBT agora que o STF definiu pela criminalização da LGBTfobia a gente também agora tem do ponto de vista legal criminal a possibilidade dos crimes motivados por LGBTfobia eles serem tipificados dessa forma a próxima pergunta da Lívia até que ponto nós profissionais de saúde podemos ajudar adolescentes LGBT nas nossas unidades tendo em vista que muitos estão em conflitos domiciliares e comparecem sozinhos para o atendimento excelente Lívia assim de fato quais são os dois principais lugares de produção de violência cotidiana com LGBTs adolescentes escola e família isso é verdade não tem como a gente dialogar para reduzir a violência sofrida por esse adolescente sem dialogar com esses dois espaços então assim tentar acessar a família é uma opção quando isso não for possível a gente precisa acessar órgãos de defesa da criança e do adolescente porque assim de um modo geral os estudos mostram que as violências elas vão se complexificando elas saem da correção senta direito fala como homem para não vai sair de casa violência física e até assassinato mesmo e o principal desfecho presente com esses adolescentes é automutilação borderline ideação suicida e de fato tentativa de suicídio então assim se a gente como profissional de saúde não tentar agir sobre a ação o desfecho pode ser muito ruim então quais são as estratégias tentar acessar a família tentar acessar a escola ou então acessar a rede de apoio muitos adolescentes de fato não vão ter apoio familiar nem na escola mas eles têm alguma rede de apoio eles têm algum amigo alguma tia um padrinho alguém da religião dele que pode ser esse caminho da rede de apoio os estudos mostram por exemplo que de um modo geral o que separa um LGBT da ideação suicida para o suicídio é o contato com três pessoas então assim Lívia não foi se você Lívia como profissional já não tiver uma postura LGBTfóbica já é um grande caminho porque ele vai encontrar ali um espaço para dialogar uma vez que vocês conseguem fazer esse diálogo é tentar ou mapear a rede de apoio dele para ver como reduzir a violência a partir do contexto dele ou acionar os órgãos legais em alguns casos tem que acionar os órgãos legais senão o desfecho vai ser muito ruim mas de fato é uma situação que exige cuidado tá bom se você quiser dialogar mais diretamente sobre um caso específico entre em contato com a gente que a gente pode ver o que a gente tem hoje de rede de apoio para dialogar tá bem o Samuel o que constitui homofobia ele traz como para esclarecimento a pessoa não concordar com as práticas LGBT ou só se houver violência ótimo ótima pergunta gente como profissional de saúde não há na nossa nós não temos como profissional de saúde a dimensão do concordar ou não isso não depende com a gente porque a concordância é um julgamento observem eu vou dar um exemplo não de um LGBT para a gente poder dialogar sobre isso eu posso não concordar por qualquer motivo que um adolescente de 16 anos tenha vida sexual ativa mas se ela tem vida sexual ativa eu como profissional de saúde o que é que eu vou fazer orientar ofertar o preservativo ofertar anticoncepcional hormonal caso ela deseje orientar a melhor forma de fazer a prática sexual solicitar os exames de triagem de IST pouco importa o meu julgamento ou seja eu posso não concordar observe que um adolescente de 16 anos tenha práticas sexuais mas eu vou ter que ofertar cuidado em saúde percebem? agora vamos pensar no LGBT primeira coisa eu como profissional de saúde não concordo ou discordo com nenhuma prática do indivíduo eu oriento se uma pessoa é LGBT e eu no serviço questiono as decisões dela uso de chacota discrimino trato aquilo como anormal apresso a minha consulta porque é aquele tema evito convidá-la para alguma atividade da unidade porque eu não vou convidar o casal de mulheres lésbicas eu não vou convidar o casal de gay se eu pratico essas ações eu estou fazendo homofobia eu estou fazendo LGBTfobia porque a dimensão do julgamento eu não posso verbalizá-lo o julgamento se existe é meu pessoal ele não cabe na minha ação em saúde eu posso ter um julgamento pela minha religião pela minha opção política pelo meu valor moral pela minha crença filosófica mas ele não pode guiar a minha ação de saúde o que é que guia a minha ação de saúde? o bem-estar do outro a legislação do SUS a legislação da minha profissão se eu faço qualquer prescrição qualquer orientação qualquer avaliação fora disso e isso é contra orientações sexuais identidade de gêneros pode sim ser LGBTfobia do mesmo modo que se for na questão de raça etnia vai ser racismo se for na outras dimensões vão ser outros conjuntos de discriminação porque o meu julgamento pessoal não orienta minha prática em saúde para nenhuma atividade e observem uma coisa eu posso discordar por exemplo do usuário comer de forma errada mas eu não tenho problemas em continuar orientando a comer de forma certa porque eu não tenho um julgamento moral sobre isso geralmente a gente tem problemas com temas que a gente tem um julgamento moral e sexualidade e gênero é um tema que a gente tem julgamento moral então eu espero ter lhe ajudado a compreender nesse sentido gente obrigado pelas 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 saudações estou acompanhando todas aqui a próxima pergunta é semelhante da Monique o próprio julgamento já se configuraria como uma violência não necessariamente precisa ser física e a Monique acho que foi respondida que ela pergunta como se como o fato do profissional não concordar com as práticas LGBT como isso se expressaria na consulta ou no acolhimento acho que foi já foi respondida né a Miralva como duas mulheres lésbicas podem contrair DST e como evitar excelente pergunta Miralva eu não vou conseguir respondê-la totalmente o que é que eu gostaria só de destacar duas mulheres lésbicas eu vou pensar primeiro em duas mulheres já para ajudar a gente aqui no nosso diálogo eu vou pensar em duas mulheres cisgêneras tudo bem ou seja duas mulheres lésbicas que eu tenho duas mulheres com vaginas na prática sexual a gente tem risco de transmissão de DST hoje o que é que a literatura traz de evidência especialmente vaginoses há também risco de infecção por HPV então assim há sim transmissão de DST no sexo entre duas mulheres cisgêneras lésbicas tá eita gente tá mudo a despacha toda oi gente ficou sem áudio vou voltar sobre transmissão de DST entre mulheres lésbicas eu vou começar explicando considerando o exemplo de duas mulheres cisgêneras porque eu sei que vocês já conhecem esse diálogo duas mulheres cisgêneras lésbicas eu tenho duas mulheres com vagina juntas praticando relação sexual há sim risco de transmissão de DST especialmente vaginoses eu tenho risco de transmissão de HPV não é descartado esse risco para algumas outras ISTs HIV por exemplo o risco é menor mas ele ainda existe então sexo vagina vagina entre duas mulheres cisgêneras tem sim risco de transmissão de DST a gente usaria de uma web palestra só sobre isso para discutir todas as nuances desse processo o que é que eu queria destacar de fato nós temos menos menos tecnologias de prevenção a gente não tem tecnologias tão robustas como para outras práticas o que a gente tem hoje é o uso da camisinha feminina ou melhor o uso da camisinha vaginal da interna ou então algumas literaturas recomendam que a gente pode usar a camisinha peniana cortada como uma proteção em forma de quadrado mas não há pesquisa que garanta que isso protege isso na verdade é uma gambiarra então hoje a gente tem poucos instrumentos diretos de prevenção de DSTs no sexo entre duas mulheres o que é que a gente pode utilizar o corte das unhas para evitar machucados a higiene adequada de brinquedos sexuais se utilizar e dos órgãos genitais a realização de testes rápidos anualmente para a gente poder acompanhar as sorologias a realização de preventivo a realização de microfora vaginal enfim seguir todos os cuidados de uma pessoa com vida sexual ativa o que é que eu quero reforçar aqui como vai faltar tempo para essa pergunta o sexo vagina vagina também transmite ST é sexo como qualquer outro e necessita de cuidados e lembrar que só para a gente ir ficando muito esperto no tema eu posso ter uma mulher um casal de mulheres lésbicas que uma delas é trans então ali eu posso ter uma mulher trans com pênis e uma mulher cis com vagina e elas são um casal aí nesse ato eu vou ter se não houve modificação de genitália pênis vagina na prática sexual e aí eu tenho que ver se aquela mulher com pênis penetra a outra ou não porque ela também pode ter pênis e não penetrar ser penetrada então assim lembrem que nessa dimensão da prática sexual da sexualidade eu vou ter que conhecer o meu usuário para eu saber que orientação ofertar mas a gente precisa avançar nessa discussão o que eu queria deixar claro hoje tem transmissão de IST no sexo entre duas mulheres lésbicas cisgêneras acho que isso responde também a pergunta da Marcele que seria sobre a proteção contra ISTs a Angélica ela pergunta a consulta na consulta sempre temos que questionar os nossos usuários sobre a identidade de gênero e orientação dele e orientação dele minha orientação é que são duas informações necessárias e imprescindíveis para o cuidado integral se você não souber a orientação sexual e a identidade de gênero dos seus usuários você não vai conseguir cuidar deles integralmente porque tem uma dimensão importante da vida deles que você não sabe não conhece e que pode ser um fator base de sofrimento agora o que é que eu queria lhe trazer para a reflexão lá no fundo e reflitam juntos comigo na verdade a gente não inclui essa pergunta porque a gente pressupõe eu quero que vocês imaginem uma manhã de coleta de preventivos de coleta de material para o citopatológico do colo do útero toda mulher que entra no nosso consultório a gente considera que ela é heterossexual a gente não pergunta não porque a gente não considera importante de um modo geral a gente não pergunta porque a gente pressupõe quando a gente sai desse lugar da LGBTfobia institucional e recebe todos os nossos usuários como um livro aberto a gente começa a questionar porque a gente não sabe e assim orientação sexual não é prática sexual eu posso ser gay e ser virgem eu posso sentir atração por meninos desejo por meninos mas ainda não ter tido nenhuma prática sexual percebem? então assim quando a gente está falando de orientação sexual a gente nem sempre está falando de prática sexual agora para qualquer pergunta gente tem tempo tem momento e tem espaço então o profissional de saúde tem que avaliar qual é o melhor momento para aquela pergunta o que eu percebo nos espaços que eu tenho estado de capacitação é que quando esta pergunta não é um problema para o profissional ela não é não se torna um problema na consulta porque a reação do usuário pode ser muito diversa se você souber conduzir está com problema não tem problemas por exemplo ao perguntar isso ele pode dizer oxe enfermeiro está me estranhando não rapaz não estou lhe estranhando é porque tem homem que fica com homem tem homem que fica com mulher tem homem que fica com os dois vocês entendem? então assim quando o profissional sabe tratar dessa questão com naturalidade sem grandes dificuldades e um modo geral o diálogo flui mas sim é importante a gente conhecer na atenção primária especialmente a orientação sexual e a identidade de gênero de todos os nossos usuários e não pressupor essas foram as perguntas da participação de vocês na atividade de hoje vamos caminhar já para o encerramento Eric gostaria de despedir queridos e queridas muito obrigado estou disponível para a gente dialogar espero que a gente possa se encontrar em outros espaços tá bem? abraço agradecer a todos vocês pela participação de hoje também ao Eric por ter trazido trazido temas e questões bastante importantes e elucidadoras para todos nós aproveito para divulgar a nossa próxima atividade dia 13 já convidando aí para debatermos sobre interpretação de exames laboratoriais no diagnóstico das hepatites virais contamos com todos vocês até a próxima semana foi aqui você errou ótimo ô querido obrigado eu demorei muito não foi no tempo quatro anos agora se ficar muito grande na edição a gente faz corta um pouquinho mas muito bom que bom que vocês gostaram muito elucidador aquele mapinha achei fantástico aquele mapinha do sério no coração e de Anitália fantástico ai que bacana as perguntas as minhas retaram aqui no final porque nós temos um outro produto que é o podcast que são áudios a gente fez com o Jeane na população Telesaúde Bahia para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia disponível em qualquer lugar e a qualquer hora é fácil e sem complicação se você é integrante de equipe de saúde da família núcleo de apoio à saúde da família consultório na rua mais médicos programa saúde na escola e academia da saúde se conecte com a gente por internet telefone ou pessoalmente saiba mais www.telesaude.ba.gov.br e aí e aí